Opa, aqui é o Marcos Eduardo e a situação para a Binance, infelizmente, não segue muito boa. A gente sabe da questão que está rolando lá nos Estados Unidos, né? A SEC, que é equivalente à Comissão de Valores Imobiliários Norte-Americana, está fazendo aí algumas acusações, um conjunto de 13 acusações contra a Binance e a SEC não quer ter, não tem, não quer ter nenhuma flexibilidade em relação a esse assunto. Ele simplesmente considera que as empresas estão trabalhando com valores imobiliários e são valores imobiliários tudo o que ela decide e está todo mundo cometendo uma ação criminosa. Claro, isso daí já é algo negativo, mas a situação começa a apertar ainda mais. Veja isso daqui. Olha só, a Binance volta a enfrentar problemas agora na Europa, após o seu parceiro bancário Paysafe decidir unilateralmente parar de processar depósitos em euros para usuários da Binance. A corretora de criptomoedas confirmou a suspensão das transferências em um comunicado oficial, no qual também pediu que os usuários europeus da Paysafe convertam seus saldos em euro para a stablecoin, o SDT da Tether, atrelado ao dólar antes de 31 de outubro. E não é a primeira vez que a gente vê esse tipo de problema aí em relação à Binance e tem mais coisas acontecendo. Você acha que acabou? Não, tem mais. A Binance também está encerrando uma outra operação, só que antes de tudo, né, eu esqueci de te pedir já dar aquele like maravilhoso aí que tanto ajuda a gente, se inscreve no canal e ativa o sino das notificações, mas olha também o que está rolando. A exchange de criptomoedas Binance anunciou o encerramento total de suas operações na Rússia com a venda da empresa para uma exchange de criptomoedas recém-lançada no país do leste europeu, conhecida como Comex. A Binance fechou o acordo para vender a totalidade de seus negócios na Rússia para a Comex e disse à empresa em um anúncio encaminhado com o Telegraph, isso no dia 27 ainda, e a exchange não divulgou os detalhes financeiros do negócio. Para garantir uma transição tranquila para os usuários russos da exchange, o processo de encerramento deverá levar até um ano, diz o anúncio. Todos os ativos dos usuários russos da exchange estão seguros e protegidos. Ao olharmos para o futuro, reconhecemos que operar na Rússia não é compatível com a estratégia de conformidade da Binance, disse o diretor de conformidade da exchange, Noah Perlman. Daí, enfim, aqui ele conta mais coisas a respeito do assunto, mas obviamente que isso daí está acontecendo por conta do conflito, por conta do ataque que a Rússia iniciou contra a Ucrânia, por conta da guerra e tudo mais. E a Binance, ela está buscando a regulamentação, tanto na Europa, quanto nos Estados Unidos, Brasil e tudo mais. E daí fica complicado que ela consiga essa regulamentação atuando na Rússia. Até porque os Estados Unidos não podem dizer o que a Binance pode ou não pode fazer, por exemplo, em relação à Rússia. Até porque a Binance norte-americana é uma empresa que trabalha só nos Estados Unidos e o resto do mundo usa a Binance internacional. Daí, se simplesmente a Binance continua operando lá na Rússia, a gente sabe que o governante americano não pode fazer nada, mas ao mesmo tempo ele pode mover os seus pauzinhos para trazer uma retaliação para a Binance e começar a procurar pelo em ovo. É igual, por exemplo, quando tem essas punições entre policiais que eu já ouvi falar. Então, um determinado policial faz algo que desagrada o responsável por ele, ele pode não dar nenhuma punição, mas ele transfere o cara lá para longe, para longe da família, longe de tudo, como uma forma de punição. Então, a Binance trabalhar com a Rússia, oficialmente ninguém tem como punir a Binance, mas por baixo dos panos, isso acaba trazendo uma imagem negativa para a corretora.